Hello amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui num novo server Ih, olha ali, lá em cima Não dá pra ver, né? Eu não sei porquê Mas os gráficos não tão legais não Tão meio estranho Mas... Ah, ah, ah Quer de ver, quer de ver o que é Quem é esse Pokémon? Hein? Ah! Ele é bravo, ele é agressivo Jesus Tá atrás de mim ainda Ah, ele tá atrás de mim! Tem um Charizard lá em cima, ali, ó Voando bem de boinhazinha Muito bom que ele tá voando pra lá Ele ainda tá atrás de mim ou tá de boa? Já tá de boa? Acho que já tá de boa E... E... Temos novos Pokémons E eu tô querendo muito, 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 muito Muito, muito, muito Pegar o Pokémon pra mim Porque tem o Pokémon que eu gosto E eu tô... Olha o Nidor Krig Olha o Nidor Krig Meu Deus, ele tá indo pra lá Pro base O Dex, Dex, faz, tá lá O Dex, faz, tá lá Corre, 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 corre O dex, faz... O bicho tá vendo Que bicho? Ah, ele passou, foi embora Tá de boa É o Nidor King Ah, matei Tem outro ali Ó, estamos Sem nadinha, vamos pegar aqui Ai, eu vou pegar meu pokémon Vou pegar meu pokémon Vou pegar meu pokémon Tem bastante agora Bastantão Bastantão, bastante Eu queria, não esse Eu não queria o Typhluidion Eu queria o Feraligard Que é o meu favorito, favorito, favorito De todos os normais Comuns, iniciais Tantos iniciais como os comuns Como os de todos Mas o meu preferido, preferido de amor De todo mundo, de todo meu coração É ele Que eu vou gravitar Eu eitei O meu eitei Vai tá tudo bem agora Vai carregar A gente vai baixar ele A gente vai usar ele, ele vai ser o mais forte de todos Esse é o mais forte de todos E agora tem umas Fotinhos novas Assim, ó Esse daqui 3D Tem esse daqui bizarro Que é pra fazer de bizarro Pra ser bizarro Porque Togepi não é bizarro Aqui, ó Os fotinhos normais Esse aqui Esse aqui de fanfic Fanart, né Ó Tem aqui Os normazinhos Tem bastante da nova geração Meio que dividido Primeira Tem da segunda Da terceira Da quarta Até da última geração novinha aí Que saiu Toda boladinha Ai, tá pronto Tá pronto Tá pronto Tá pronto Tá pronto Tá pronto Ó Vou pôr Eu vou pôr aqui no U Vou pôr no U Ai, eu vou pôr no U Meu Deus Eu vou até pra lá Eu vou pra lá Ai, meu Deus Eu tô ansiosa Ai, meu Deus Eu não consigo me controlar Ai, ai Ai, eu te amo Você é dozeito careta Mas eu já te amo Ah, mentira Que eu não posso subir em você Não 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 acredito Que eu não consigo subir em você E tem E tem E tem Fala comigo E tem Por favor Ok Então você vai vir Calma Ai, eu já te amei Ai, meu Deus Ai Meu Deus Eu vou colocar ele Pra me seguir de pertinho Calma, não Calma Não de tão perto Calma Foi um erro O Lou tá bom Ó Ai Ai, meu Deus Olha a carinha dele Olha a carinha dele Temos aqui um predador Aqui um predador Não Uma presa Cadê? Tem É Aquele bicho Quanto? 120 Calma, Etei Ai Bate nele Etei Mata Ai, Etei Mata, mata, mata Etei Eu tô torcendo pra você Etei Etei Tirar bem pouquinho Ai, meu Deus Etei Ai, o Etei vai morrer Ah, não Etei não Era o outro Ah Ok Muito bem, Etei Você está feio Você está forte Você come frutinha? Não? Tá bom Tudo bem Vamos ver se Só corta a carninha Aqui Etei Menino Come a carninha Pode comer Pode comer Pode comer tudo Tá? Você come o que? Come carne Ó, aquele lá é brabo Eu vou pôr aqui Não, aqui não Etei Dá licença Pronto Vamos, vamos Vamos explorar Vamos, vamos Etei Isso, isso Você está empolgado Que nem eu Etei Eu sempre quis ter Etei pra mim Agora eu tenho Etei pra mim É o meu Etei Se bem que ele anda pulando Não sei porquê Mas ele anda Vamos ver aqui atrás Olha lá Uh, meu Deus Uh, 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 uh Acho que não está certa A animação dele ainda não Um belo pokémon Tem um raptor ali O raptor Não sei Não sei Não tem? Está me acompanhando, né? Tem um Nidoking ali Tem um carno aqui Ai, tem outro Nidoking aqui Corre, dei Ai, tem um Nidoking ali Olha, um pouquinho Ai, ai, ui, 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 ui Corre, corre, corre Correntei Ó, Zeruark Meu Deus Correntei, corre Correntei Já distraíram ali Eu queria aquele Puguinha também Eu quero todos Mas o próximo Mas o próximo Que eu vou pegar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Mata, mata Mata, Itei Briga pokémon Briga pokémon Ai, gente É lindo Ai, ai Vamos, Itei Bora É que Eu nunca fiz um vlog Nunca mostrei pra vocês Mas eu tenho também Três enteizinhos Pequenininhos Pequenininhos Que eu amo Com meu coração E Eu amo, Itei Eu já falei Que eu amo, Itei Ai Não tem muito pokémon Aqui pra Colocar Deixa eu ver Se você upou Upou Vou colocar Nossa, eu upou bastante Em vida Em vida também Eu upou bastante Vou colocar dez mil de vida Você tem mais que isso Mas Dizendo sessenta e seis Ué Ok Vamos ver Deixa eu ver Essa vida Tá ainda pra Recuperar Ah, você não tá Comendo Vamos dar um Remote aqui Rapidinho Ah, de viado Com o bichinho Que morrer Perder a carne Preciso fazer Uma picareta Vem cá Entra aí Que eu vou fazer Uma picareta Olha os bichinhos Ali Baixo Vamos fazer Uma picareta Aqui não tem Picareta Aqui também Não tem Deve ter Picareta Olha um Pássaro Que bonitinho Ai, que bonitinho Eu gosto muito Pokémon Eu gosto muito Pokémon Sou uma treinadora Pokémon Uma mestra Pokémon Então, né Oh Ai, meu Deus Eu queria só Uma Uma Olha, ó Brigando com O Ivizinho Ó, matou O Ivi nível um Que dó Desculpa Entei Desculpa Eu gosto Muito Eu gosto Bastante Da geração Dois Da geração Dois É a minha Favorita Minha Preferida Só deu 37 Carne Tá bom Vou aqui Todas as Carnezinhas Que eu peguei Cadê Será que Eu matando Pokémon Eu ganho Esses Créditos Ah, desculpa Estou te forçando Com a comida Mas você está de boa Posso pegar Isso aqui Ah, eu tenho Prontinho aqui Obrigada Eu acho que Deixa eu ver Vou fazer o teste Cadê o Bulbasauro Ali Bulbasauro Planta Entei Eita Fez um barulho De traque Mas cadê o traque Foi você Bulbasauro Fez isso Ou foi a barriga Do entei Ó Nível 1 Vamos ver aqui Quantos tem 24 Peguei ele Entei Ai Oh, cai fora Escote de vinha Não Escote de vinha Não Vai Entei Bate nele Caramba Aí, vamos ver Ah, ganhei sim 5 de crédito Para cada Pokémon Bato Ah, mas é pena Que eu não consigo Subir nele Nem da Opção de cela Que triste O entei Seria perfeito Se eu pudesse Subir nele Porque Foi feito Para subir no entei O entei Foi feito Para isso Não sei se vocês Já assistiram O filmezinho do entei Mas Do entei O entei Mas está tudo bem Agora Todos os iniciais Aqui são nível Quer dizer O Bulba só No nível 1 Obrigado Achei que você não ia bater Mais não O que é isso? Outro Eu tinha 2 aqui? Quanto que ele bate? 2 mil Tá bom Acho que tá bom Aquele não seu Com nível bom não Uh Devemos fazer um outro? Devemos fazer um outro? Acho que eu quero Fazer um outro Acho que eu quero Fazer um outro Tá Escapou Por hoje Você vive Por hoje Vem Vem Entei Vem Entei Vamos pegar Um irmão Para você Agora Bassauruzinho Bassauruzinho Charizard 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 Entei Vamos ver Aqui Tem Eu posso usar outro Porque foi baratinho Eu tenho 111 O entei Para fazer Eu acho Que é 100 Então Eu posso Fazer Porque É 100 É 100 Aqui É 100 Tá vendo Que é 100 É 100 Aqui tá 100 Isso É 100 Isso aí Pessoal Vamos fazer outro Desculpa Tem Mas aqui Aqui Mas precisa Ver o poder Do Do Itei Se sai mais Forte Mais forte Vai ser legal Ó 11 mil De dano Tá feito Não Não tá feito ainda Travou Quase Tá quase Ó E vizinho Aqui 120 Vizinho 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 Malandro Ô Tadinho Ué Ué Tá acontecendo Uma coisa aqui Então vamos A gente Ah 240 Também Acho que é padrão Acho que é padrão Ó Meu Deus Uh E se eu Upar um pouquinho Mais Você Entei E a gente Batalhar com o outro Entei Vamos ver aqui Um bicho Olha o Luger Lá em cima Já Oi Senhor Luger Não olha aqui pra baixo Não Fica aí de boa Tá lá de boa Tá lá de boa Subindo infinito Vamos ver aqui Rapidinho Achar o outro Bichinho Ah Aqui ó Ó Entei Aqui ó Tem um Nidoking Aqui ó Entei Aí nível 1 Ok Mata Mata Matou Parabéns Entei Mas acho que eu vou ter que matar mais Vou pelo menos chegar no nível 300 com ele Depois eu volto Aqui ó Pessoal Voltamos Só que Olha ali Tem um Raptor Alpha Ali Eu não sei se isso é preocupante ou não Não sei se meu Entei que não está a 300 Consegue Talvez Vamos ver aqui ó Vamos pôr os dois aqui ó Vamos pôr os dois pra lutar Mesmo ele não estando totalmente upado Não totalmente né Porque o outro também não está totalmente Mas nem um pouquinho upado Vem dois intens Ó Que amor Ai ai Acho que não vai dar boa coisa Mas vamos tentar Nossa 520 Bicho Tá O babassauro morreu Nosso preferido é 297 Tá Ai Call 240 morreu Vai Entei Vai Entei Ai o Entei vai morrer Ai Matou o Entei Boa Infelizmente O outro morreu Morreu rapidinho Cadê o Entei Tadinho Acho que comeu a carninha dele Tadinho Bom Agora vocês já viram ó 520 Nem Chegou no 300 Tá muito Muito bom né Entei Isso aí Vamos voltar lá pra base Pessoal Tipo É Acho que você É um pouco Alguns univezinhos Também Vamos ver aqui Vem cá Aham Pô tudo em mini Acontei bem O tranco Parabéns Ó As ferramentinhas Eu queria Pode comer um pouquinho De carne aí Ficar de boa 13 3333 3333 Tá bom Então Ó Vamos ver aqui Eu tinha deixado uns Ah não Eu peguei né Ó 221 Vai pra aí Vai pra aí Vai pra aí de novo Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Quanto eu Eu intei Eu intei Olha que brilhão Ó Ó Eu intei Ó Meu Deus Eu intei né Ai É Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal E Esse daqui Vai ser essa linha nova Que a gente vai fazer Não Eu acho que o Dex Dessa vez Não vai inventar de fazer castelo Então Tá tudo bem E sim Tá tudo bem agora Porque temos um intei Ó Ai meu Deus Eu vou terminar aqui pessoal Obrigada por ter assistido E falou Eu acho que o Dex